Gente, em um ano pré-eleitoral, políticos cotados para a disputa das eleições municipais de 2024 já começam a se movimentar. Em Mato Grosso do Sul, os olhos se voltam também para a disputa da Prefeitura de Três Lagoas, uma das cidades mais importantes economicamente do Estado. E alguns nomes já são tidos aí como pré-candidatos. Um deles é do presidente da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, Cassiano Maia, que já declarou publicamente a pretensão em ser sucessor do atual prefeito, Ângelo Guerreiro. No entanto, nos bastidores, há quem diga que o candidato a prefeito em 2024 poderá ser o Eduardo Rocha, atual secretário da Casa Civil de Mato Grosso do Sul e esposo da ministra do Planejamento, Simone Tebbit. Rocha está licenciado do MDB e atualmente faz parte do governo do PSDB, tendo um bom relacionamento com as principais lideranças tucanas, que vê em Rocha uma ponte importante com o governo federal, já que Simone Tebbit ocupa um cargo importante e com possibilidades de ajudar Mato Grosso do Sul a conquistar recursos. O nome de Eduardo Rocha tem sido citado, inclusive, em pesquisas de intenção de votos para prefeito de Três Lagoas. Ele disse que estar entre os nomes mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de votos para comandar a prefeitura da minha terra Três Lagoas é uma grande satisfação, disse ele. Promover melhorias na vida da população Três Lagoense sempre foi o objetivo da minha trajetória na política sul-mato-grossense. Mas entendo que o momento agora é dar minha contribuição para o desenvolvimento de todo Mato Grosso do Sul na função de secretário de Estado. Nesta atuação, consigo fazer muito por Três Lagoas, ajudando com políticas que promovem o desenvolvimento socioeconômico do município, declarou o Eduardo Rocha. Ao ser questionado, se pretende disputar a prefeitura. E o presidente da Câmara, Cassiano Maia, ele falou aí como analisa essa possibilidade do Eduardo Rocha ser o candidato do grupo do qual ele faz parte e do nome dele também, ele nunca escondeu essa pretensão em disputar a prefeitura de Três Lagoas. Vamos ouvir o doutor Cassiano Maia. Analiso com naturalidade, a gente vem se preparando. É claro que a gente tem que ter o respeito entre todas as pessoas que têm essa ambição, essa vontade de ajudar o nosso município. Eu vejo que não só ele, mas temos outros candidatos que também querem. A gente tem que estar junto, se preparando, tendo a atenção de terminar aqui o nosso mandato com bastante coerência, bastante responsabilidade, que é o que nós fomos eleitos, para que a gente consiga no futuro ter condição de estar colocando o nosso nome à disposição. O senhor acha que pode ser não só do PSDB, mas de repente de outro partido, desde que seja aliado? Claro. O nosso ex-deputado Eduardo Rocha, hoje secretário de governo do nosso governador Eduardo Rídeo, hoje não tem como a gente separar o nosso governo do estado Eduardo Rídeo do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, onde realmente é essa harmonia entre município e estado que vai alavancar muitos recursos, para que a gente consiga realmente atender todo esse plantel de desejos de obras que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro tem. E o que importa realmente é esse planejamento com a entrega das obras. E é nesse sentido que nós vamos estar aí focados e concentrados. O senhor abriria mão então da sua candidatura em prol de outro? Se tiver aí um consenso, eu não sou um político de briga, eu não sou um político de que a qualquer preço, realmente eu só serei candidato a prefeito da nossa cidade, se houver um entendimento que eu sou o melhor nome, o mais preparado para aquele momento. Obrigado.